FALTA PARA O TRICOLOR PAULISTA O CHUTE DIRETO PRO GOLAÇO QUE GOL LINDO GOL GOL DO SÃO PAULO UM GOLAÇO UM LINDO GOL MARCADO PELO GABRIEL MODESTO GOL 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 DO SÃO PAULO GABRIEL MODESTO ELE FEZ DE FALTA NO PRIMEIRO TEMPO E AGORA NA SEGUNDA ETAPA DE NOVO GABRIEL MODESTO PROVANDO QUE CHUTE MUITO BEM TRÊS PARA O SÃO PAULO UM PARA O PEDRO LEOPOLDO GOLAÇO 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí